Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora lá! Não se esqueça da caixa assombrada também do mês de novembro com o tema Vampiro. Vai por mim! Não deixe passar essa caixa. Se você gosta do tema, tá muito legal, tá bom? Então, bora então pro relato, que é este. Fui salvo por uma tragédia. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados! Eu sei que nos outros relatos enviados por mim, eu sempre tentei manter uma narrativa mais leve e até bem humorada em alguns pontos. Mas acho que agora, depois de mais de doze relatos enviados, alguns até já lidos, e espero que um dia esse também seja, hoje me sinto mais à vontade pra mandar algo diferente do habitual, que ocorreu comigo ainda muito jovem. Não sei se cairá para um proibidão, mas vamos lá. Deixa eu só me certificar aqui se não vai ser proibidão, né, gente? Tá. Acho que dá pra rolar aqui. Eu nasci por volta do fim dos anos 70, numa cidade periférica da capital paulista. Como muitas crianças, cresci forte e saudável, o que durou até por volta dos um ano e meio. Num dado momento, eu comecei a apresentar febre, fadiga, entre outros sintomas. E depois de algumas idas e vindas ao ambulatório, fui encaminhado para o hospital da cidade, pois atendi o convênio do meu pai. O médico que me atendeu, depois de analisar o caso, disse que suspeitava se tratar de meningite, mas pra ter certeza, indicou uma punção. No dia do procedimento, o mesmo médico fez o procedimento. Estava tudo bem, até que começou uma correria, e depois a minha mãe foi informada que eu ficaria internado por alguns dias, pra que pudessem acompanhar a evolução do caso, e que ela poderia ir pra casa, podendo retornar em horário de visita. Conforme a minha mãe contava, tínhamos saído muito cedo, então quando ela retornou, se sentou na cadeira da cozinha e adormeceu ali mesmo. Como já disse em outros relatos, muitos da minha família passaram por acontecimentos sobrenaturais, uns até mesmo por mediunidade não desenvolvida. Pois bem, aqui vem o sobrenatural. Ela sonhou com uma figura não muito identificável, um possível senhor. Ele apareceu e avançou sobre ela, e, assegurando pelos ombros, disse, Vai ver o menino, fia! Então ela acordou de sobressalto, que quase caiu da cadeira. No que ela se pôs de pé, disse que bateu uma angústia tão grande no peito, que quase a fez sentar novamente. De chinelo mesmo, passou a mão na bolsa e correu pro ponto de ônibus. Mas desistiu da ideia, e avançou duas quadras, onde morava um senhor que era taxista. Um conhecido do meu pai. Ele trabalhava só de tarde, e, por sorte, o táxi estava na garagem. Então ela bateu palmas até acordar a boa alma. Chegando no hospital, perguntou por mim, dizendo que queria me ver naquele momento mesmo. A indiferente atendente disse que, além de não ser horário de visita, não tinha nenhum paciente com o nome informado. Minha mãe não... Minha mãe então surtou. Ela era uma negona de quase 1,90 de altura. Juntou a atendente mirrada pelo colarinho e mandou chamar o médico que supostamente tinha me atendido. Então o caos estava instaurado na recepção. Se iniciou uma movimentação de aproximação de dois funcionários pra deter a suposta doida. Não deu nem tempo, pois nesse momento um homem totalmente alterado entrou porta dentro com uma arma na mão e foi direto pra porta dupla, que dava acesso à área restrita. Logo atrás vinha um funcionário do hospital. Ele chamou aqueles dois homens que já estavam prestes a atender a minha mãe, atender entre aspas, deixando assim a atendente à mercê dela. Então a moça milagrosamente encontrou o quarto e o andar onde eu estaria. Mas deu uma informação que quase a fez perder o chão. Disse que não adiantaria ir até lá, pois o meu corpo... Isso mesmo, gente! O meu corpo tinha sido encaminhado para o necrotério a pouco tempo. Juntando as últimas forças que lhe restava, perguntou onde ficava o necrotério. A atendente, vendo que estava completamente desassistida, nem pensou duas vezes e apontou o caminho. Minha mãe entrou na área restrita, que estava um alvoroço por causa do homem armado, então conseguiu chegar ao necrotério sem nenhum impedimento. Ela sempre foi uma guerreira, sabe? Mas, sinceramente, eu não sei como ela conseguiu manter as forças, pois ao entrar, me encontrou já na mesa de preparação e identificado como indigente. Como muitos já devem ter suspeitado, não, eu não estava morto. Eu estava completamente inconsciente. Eu não respondia a estímulo algum, porém ainda estava vivo. Ela me juntou em seus braços, ainda nu, completamente largado e com lágrimas nos olhos, me tirou dali pela porta de acesso das ambulâncias, que dava para o fundo do hospital. Assombrados, eu não vou me alongar contando a minha história de recuperação, apenas digo que foi praticamente um milagre. No entanto, não escapei de uma cadeira de rodas para o resto da minha vida. Só para fechar algumas pontas soltas, pois vejo nos comentários que alguns reclamam quando eu não me alongo demais em certos detalhes dos relatos, como nesse caso, quem era o homem armado, né? Que fim deu o médico e a mãe simplesmente saiu? Pois bem, eu não vou furtá-los desses fatos. Segundo o médico que me acompanhou posteriormente e depois por longos anos, eu fui grosseiramente lesado na base da coluna e na medula, chegando a dizer que fui atendido por um açougueiro. Então, deixo a cargo da imaginação de vocês o porquê eu tinha sido dado como morto e encaminhado como indigente ao necrotério. Infelizmente, o meu resgate só foi possível devido a uma tragédia anterior, pois a esposa daquele pobre homem que tinha entrado armado no hospital tinha passado uns tempos antes com o mesmo médico que me atendeu. O médico aplicou uma medicação na moça e mandou ela se recuperar em casa, mas não deu nem tempo de chegar até lá, pois ela desmaiou na esquina do hospital e morreu ali mesmo, na calçada. Foi descoberto que havia sido o medicamento aplicado erroneamente pelo médico. Por isso, o homem tinha ido naquele dia para matar o médico, que sumiu, se embrenhando em algum lugar do vasto hospital, o maior da cidade até aquele momento. E os meus registros? Voltaram a aparecer no hospital, mas com algumas alterações. Constava que após o procedimento foi orientado um período de internação e que, contrariando qualquer indicação médica, minha mãe havia me levado da ala de recuperação, se aproveitando do ocorrido ainda daquele dia. No entanto, nada constava que, na verdade, ela tinha me tirado do necrotério com uma identificação de indigente. E mais... É que... E mais... É que o apresentei posteriormente... Provável... E o que o apresentei posteriormente, eu não sei, provavelmente foi devido sequelas da suposta meningite. O que eu apresentei posteriormente, eu acho, né, provavelmente foi devido às sequelas da suposta meningite agravado pelo ato imprudente da minha mãe ter me tirado do hospital. Ele já tinha nas mãos o escândalo do homem armado, que foi muito bem abafado, então ficou tudo dito pelo não dito. Nenhum processo foi instaurado. Éramos pobres. Meus pais tinham pouca instrução. Então, acabou tudo ficando por isso mesmo. Bom, o que está feito, está feito, não é? Depois de mais de 40 anos do ocorrido, nada vai mudar o que aconteceu. Eu não guardo mágoa, ódio, revolta ou coisa alguma daquele médico. Apenas indiferença. Como muitas outras coisas que me aconteceram na vida, entregou nas mãos de Deus, entrego nas mãos de Deus. Somente a ele cabe julgar esse senhor dito médico pelos crimes que ele cometeu. Então, por que desenterrar essa história nessa altura do campeonato? Né? Pois bem, de vez em quando, eu tenho ataque de pânico. Geralmente, eu consigo contornar isso sozinho, com exercícios de respiração e meditação. Mas, quando a crise vem muito forte, eu acabo tendo que ir ao hospital. E semana passada, eu tive uma dessas crises, e lá estou eu, tendo a pressão sendo aferida, quando entra um senhor, muito velhinho, parecendo um maracujá de gaveta, para falar com... Ele entrou para falar com uma das enfermeiras. Mas, como estava de jaleco, deduzi que fosse um médico. Foi então que uma das enfermeiras o chamou por doutor fulano. Meu Deus! Aquele sobrenome me atingiu como um raio na cabeça. Ele estava a um braço de distância de mim. Então, pude ler o nome completo bordado no jaleco dele. E era ele. Jamais esqueceria aquele homem. Ou aquele nome. Se tivesse pego no pescoço o pelancudo daquela tampinha, daquele tampinha, seria como quebrar um graveto seco ao meio. Mas, como já disse, não consegui sentir nada. Apenas indiferença. Da minha parte, ele não vai levar mais nada dessa minha vida. Então, é isso. Ana e Assombrados, desculpa pela história longa, mas eu tinha que desabafar a pior história da minha vida. Ainda estou devendo o último relato assombrado da Dona Vilma Benzedeira para encerrar a minha saga de relatos e voltar a ser um mero espectador deste canal. Então, abraços para todos e até o último relato. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco, que é revoltante sim. Se você não ficou com raiva, nós ficamos. E ele está atuando ainda. O que será que já não aconteceu na mão dele? Era para ficar por isso mesmo? E era para você o que? Ser enterrado vivo? Gente do céu. Gente do céu. Isso é... O homem que entrou com a arma, ainda bem que o homem entrou com a arma lá, porque desse jeito a mãe pôde entrar lá e pegar ele, né? e ele viu que ele estava vivo. O outro... O sinal que ela teve, a visão que ela teve, falando, corre agora e vai lá, né? Vai atrás do teu filho e tal. Então, por isso que ele fala que uma tragédia salvou ele, porque o cara... E já tinha sido naquele dia, sei lá mesmo, que tinha acontecido em pouco espaço de tempo, ele praticamente tinha matado duas pessoas ali, o médico. O que mais não aconteceu ao longo de todo esse tempo? Se o... Olha. Ai, que... Falar para você, viu? Tem coisa que eu não quero nem comentar muito. E se vocês forem comentar, que seja com respeito. Ok? Bom, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês. Parabéns aí ao moço e à mãe dele, né? Do relato. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui.